e é rapaziada complicadíssimo essa situação aí né galera é caso quererem fazer isso aí com os aplicativos vai acabar os aplicativos não tem condições porque os caras bancam gasolina para bancar conserto né eu rodei no uber fiz durante quatro anos quatro anos e sei bem como o que gasta o carro seu carro todo mês não tem mês todo mês seu carro tá na mecânica todo mês é 500 reais no mínimo né aí é vez em quando a cada cinco sete meses oito meses e tem aqueles presentes seis mil quatro mil reais né que alguma peça cara alguma coisa cara no carro que estraga não tem jeito estraga porque você roda de seis mil de cinco a seis mil quilômetros por mês né então o que uma pessoa normal roda em um ano você vai rodar em dois meses uma pessoa normal pelo menos aqui na cidade onde eu moro em cuiabá roda em média e no ano de 12 a 15 mil quilômetros né um uber roda isso em dois meses dois meses e pouquinho você vê como é a disparidade aí os caras vêm regulamentar isso acabou aí acabou né negócio problema é que nós já estamos acostumados com o carro aplicativo principalmente quem vai sair para descer uma noite aí na noitada né não é igual táxi né você chamou o aplicativo tá aqui na porta da sua casa né 10 15 minutos já tá na porta de casa só que tem lugar que é bem mais rápido três quatro minutos vamos acabar com isso aí lanche vai ficar bem chato porque a gente já acostumou com se tentar regulamentar não vai dar certo né vamos torcer para que isso não aconteça né rapaziada e aí e aí e aí e aí